E aí galera tudo beleza? Hoje eu vou trazer mais um canal e dessa vez vamos jogar Clash Royale um pouco né Porque com esse nosso deck eu tenho que fazer isso até que eu mais faço com dinheiro cara ó Então vamos dar umas batalhas e eu tô com 950 de posto por perto de 27 minutos Então eu quero tirar a área das batalhas que é 1100 E aí 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 Eu queria até peca, mas eu gostei, né, hein? Ô, lege, que deu, hein? Ô, o mini peca disparada. Opa, oi, esqueleto? Como é que? Aê, lege. Nem deixei o troféu, meu Deus. É o R$192. Eu tô chegando ali, hein? Ó, a Arena da Peca. Da peca. Eu ganhei o Corredor, que é de pressa, ganhei uma caça lendária, que é do Lava House. Eu ganhei duas épicas, que é... Qual o nome da... É... Caramba! Um é peca, o outro é... Eu esqueci o nome. Torre Inferno. Inferno, eu acho. Deixa eu ver aqui. É, tô de inferno. Agora eu quero... Eu quero ganhar a XB, essa, o Balão e essa daqui, que eu fico GG. E a Fúria, mano. Eu não tenho Fúria, cara. A cara é de só Fúria logo, mano. Pra ficar uma GG. Vamos acabar com essa carinha aqui, level 6, também, de novo. De novo não, também, né? Porque veio dois caras, level 6. Eu decidi uma coisa muito boa e meio... no mesmo tempo ruim. Que é tirar o meu... minha... É, me atirar a minha bruxa, né? E colocar a... A mosquiteira. Porque a mosquiteira, ela... é até que boa. Só que aqui também, as vezes, ela dá a moscava também. Ó, viu? Agora, agora, agora. A mosquiteira, a mosquiteira, a vez eu sou focada no sabão de novo. Nascou. Aí ela seria boa, mas intimizada. Ó. Acho que eu teria minhas fotos. Ó, mano, isso aí é trocar o paparão daquilo que eu queria. Eu acho que não era mais... Isso aí é parou. Bom, eu acho que não havia metido. I'll be free Someday We'll live as one family In a sweet family Someday I'll be free Someday I'll be free I'll be free I'll be free O que é o céu aí, velho? O que é o céu aí, velho? Tem ninguém no seu nome, é bom Primeiro tema, gente Faz o dia que eu ganho de dinheiro Eu fico gastando, tá? Pra ficar com as caras E pra fazer fete também É isso, é só foda, velho Eu espero que vocês tenham ouvido Minha mãe Já percebi que fazer dragão já Tá atrapalhando um pouco Quase levou meu mini P.E.K.A. ali Levou, aê Olha, ele me consultou também, mano E aí 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 Eu já era no dia 3 que eu consegui Mas eu tô bom até Então, tanto que eu ganhei um pouquinho O que eu tenho que ir né Até o que eu ganhei Só que eu fiz aqui O que eu tenho que ir Eu não mostrei esse cara que tinha Ele era da arena Da beca né O que eu ganhei O que eu ganhei Esse jogo Eu só perco o Mateus, eu só perco o Mateus, olha o Mateus, tem um lindo cara aqui, joga da live, eu não perco gente, eu perco essa cara, que o cara tinha um balão, isso aí, eu fico perdido. O Mateus tá mais disponível, eu fiquei perdendo um monte antes, eu não tava comendo em pé, então, eu não tinha, não tô comendo em pé, não tô comendo em pé. E olha, o cara começou chorando lindinho de cheirinho aqui, aí eu quase tinha um cara que era, ele chegou ao redor, eu joguei ali, ele descobriu quase, eu fui eu também, aí eu fui nada. Olha os cancretinhos pra ter, mano. Eu destruí uma pelo menos, mano, o cara tinha um corredor, velho. A melhor carta do jogo, não a melhor, a melhor, a melhor carta, né. O cara tava na Arena 3, velho. Ó, quase estirei ali, ele ganhou duas ali, quase o tempo, ó. Olha lá, ó, ó, viu? Se não fosse o tempo, eu ganharia, mano. Só que o tempo mal dito, fez eu perder. Então, vamos jogar mais uma aqui, que dá tempo. Vai ser sem edição, eu acho, esse vídeo aqui, porque tô cansado de editar. Olha lá, ontem teve a live, né. Olha, que bom. Não sei se não, mano. Vamos, 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 vamos. Aqui tá o que, assim, vamos ja saindo- ana-ena. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.